Olá, para quem estiver assistindo esse vídeo, hoje é dia 2 de abril de 2020. Meu nome é Luiz Duarte, sou dramaturgo, diretor de cinema, teatro, televisão e também ativista ambiental. Como dramaturgo, eu sou um observador em tempo integral do comportamento humano. Bem, a minha intenção de fazer esse vídeo é como cidadão levar uma sugestão às autoridades de saúde nos âmbitos federal, estadual e municipal para que avaliem a minha reflexão e se acharem pertinente tornar essa conjectura como parte dos protocolos oficiais de combate à disseminação do coronavírus. Aliás, o momento é perfeito, porque o Brasil está começando agora a escalada ao topo da disseminação do vírus, se comparado a outros países que enfrentam a dura realidade de enterrar seus mortos. Então o momento agora é de total soma de esforços para conter essa disseminação. Eu não sou nenhum especialista de saúde pública, porém essa minha sugestão é fundamentada em quatro informações advindas de um imenso esforço colaborativo da ciência em todo o planeta, com as quais eu simplesmente usei bom senso e fiz o cruzamento entre elas. A primeira informação, já amplamente divulgada, é que a grande meta para conter essa calamidade de proporções históricas é forçar para baixo a curva de disseminação do vírus e que o isolamento social é a prática mais efetiva de compreensão dessa curva. A segunda informação, já também amplamente documentada por autoridades sanitárias do mundo inteiro, é que a identificação positiva através de testes massivos em pessoas que apresentam os sintomas do corona e também nas pessoas chamadas assintomáticas, ou seja, as pessoas que estão transmitindo o vírus, mas não apresentam nenhum sintoma dessa identificação força de maneira expressamente significativa a tal curva de disseminação também para baixo. Vídeo à Coreia do Sul. Infelizmente, a produção dos testes demora, custa dinheiro, a logística de implementação é complicada e, por isso, nem todos os países têm a capacidade de fazer testes massivos. A terceira informação é de que as pessoas testadas com soropositivas devem ficar em quarentena real, absoluta, e seguindo todos os protocolos já estabelecidos para não contaminar ninguém. E aqui vale a pena ressaltar que, provavelmente, os maiores disseminadores do vírus sejam as pessoas que não apresentam sintomas. E que seria maravilhoso, obviamente, se pudéssemos identificá-las. A quarta informação, e a que fecha o cruzamento de todas essas informações, é sobre estudos que estão mostrando a manifestação expressiva de anosmia em pessoas testadas com coronavírus, tanto as sintomáticas como as assintomáticas. A anosmia é a perda repentina do olfato, ou seja, uma pessoa com anosmia não consegue sentir o cheiro das coisas. Entre os muitos documentos já disponíveis na internet, eu selecionei um da British Medical Group, assinado pela doutora Claire Hopkins, que é presidente da Sociedade Rhinológica Britânica. Aliás, eu vou deixar o link dessa publicação aqui na minha postagem. Nesse documento, a doutora Hopkins afirma que existem boas evidências da Coreia do Sul, China e Itália de que um número significativo de pacientes com infecção comprovada por Covid-19 desenvolveu a anosmia. Mostra que na Alemanha, mais de dois em cada três casos confirmados têm anosmia. Na Coreia do Sul, onde os testes são massivos, 30% dos pacientes positivos tiveram anosmia. E uma coisa ainda muito mais importante, a observação da existência de pacientes que apresentam anosmia sem apresentarem outros sintomas, nem mesmo gripe. Ela, no documento, diz categoricamente que viu pacientes positivos com menos de 40 anos e sem nenhum sintoma, e todos apresentavam anosmia. Então, como conclusão relevante, podemos dizer que nem todas as pessoas com coronavírus positivo apresentam anosmia, mas se uma pessoa com sintomas ou não, de uma hora para outra perder um dos sentidos mais importantes, que é o olfato, podemos praticamente afirmar, nesse momento, que essa pessoa está provavelmente positiva para o corona. Então, o questionamento que eu faço, juntando as quatro informações e sugerindo a avaliação dessa ideia, conjectura ou retórica para as autoridades de saúde, é o seguinte. Se sabemos que não temos condição de realizar no Brasil, por questões financeiras ou logísticas, testes em massa, se sabemos que quem tem sintomas ou testou positivo, deve ficar completamente isolado em quarentena de forma radical, se sabemos que as medidas de isolamento social, forçam a curva de disseminação para baixo, e se sabemos que quem perde repentinamente o olfato, mesmo que não apresentam nenhuma gripezinha, provavelmente é positivo para o coronavírus. Seria, então, extremamente importante a inclusão da percepção da anosmia nos protocolos de informação ao combate da epidemia. E é tão simples. Todos os que já estão se resguardando em casa, em quarentena, ou os que não estão em quarentena, por questões de trabalho e etc. É só todo dia cheirar um punhado de pó de café, um punhado de canela, ou uma porção de água sanitária. Caso não consiga sentir o cheiro claramente, manifestou a anosmia. Então existe uma probabilidade muito grande de estar com o vírus, mesmo que não apresente uma gripezinha ou um resfriadinho. Daí em diante, essa pessoa pode realmente se resguardar e para não transmitir para ninguém não deve sair de casa, em hipótese alguma, para a rua, dentro de casa, proteger seus familiares e ser empregado de algum estabelecimento que esteja fornecendo serviços ou produtos para a população, avisar-se o patrão da possibilidade real de estar infectado ou infectada e não mais ir ao trabalho. Aliás, uma política que poderia ser super interessante seria, por própria iniciativa dos donos de estabelecimentos, eles realizarem testes de olfato em todos os seus funcionários, diariamente. E detetado algum funcionário com anosmia, este seria encaminhado para casa, protegendo assim todos os outros funcionários e todos os clientes dos estabelecimentos. No mínimo, as autoridades de saúde deveriam encarar essas pessoas como potenciais vetores de transmissão e estabelecer, no mínimo, uma política prioritária de testagem dessas pessoas. Se a minha conjectura servir para a reflexão das autoridades de saúde e, com base nela, adotar e divulgar essas premissas como protocolo, e se mesmo as pessoas de bom senso admitirem que essa conjectura é válida, com certeza, eu acredito, só por esse artifício estaremos provavelmente salvando milhares de vidas. E se apenas uma pessoa da sua família for salva por conta dessa minha reflexão, com certeza, eu já estarei plenamente feliz e gratificado. E foi exatamente essa visão de salvar vidas que me motivou gravar esse vídeo. Vamos todos superar isso com muito amor e solidariedade, porque o planeta irá nos desafiar com muitas outras batalhas. O que estamos vivendo agora é apenas um teste, um ensaio. E para vencermos essas batalhas, teremos que ter sempre um sentimento imenso de humanidade. Obrigado pela atenção. E para vencermos O que é isso?